O TRIPÉ, que é um sistema que o Brasil usa há muito tempo, ele tem três, e eu mostrei um pouco no começo da apresentação, ele tem três fundamentos. Ele tem uma política fiscal, ele tem o câmbio flutuante, ele tem o sistema de metas. O que significa isso? Que o câmbio é flutuante para ele absorver choques, e ele tem essa função de absorver choques exatamente para você não ter impacto em preços relativos que atrapalhem o que e gerem uma má alocação de recursos. Então, quando a gente faz intervenção no câmbio, e não é de agora, é de muito tempo, a gente diz assim, a razão para o Banco Central intervir no câmbio é quando tem uma desfuncionalidade. O que significa desfuncionalidade? É uma palavra difícil, às vezes você precisa interpretar. Bom, o preço saiu muito do fundamento, teve uma operação que gerou um gap de liquidez, ou seja, teve alguma operação que foi muito grande num período curto de tempo e o mercado não conseguiu se adaptar. Então, tem várias coisas que nós discutimos. Toda vez que o mercado está nervoso, nós discutimos, é hora de fazer intervenção ou não é hora de fazer intervenção. O Banco Central tem muita reserva e vai fazer intervenção se precisa. Inclusive, o diretor de câmbio, o diretor da DIPOM, que cuida do câmbio hoje, que nós discutimos, é um diretor que foi nomeado pelo governo, e nós discutimos. Inclusive, o diretor de câmbio hoje, que é o principal na área de câmbio, foi nomeado pelo governo e nós discutimos muito. Com outros diretores também, não é um voto, não é uma decisão somente do presidente. O que às vezes acontece, é super importante explicar, se a gente está tendo uma percepção de piora no risco, as pessoas compram dólar porque elas querem se proteger daquele risco. Só que o dólar não é a única forma de proteção de risco, que a gente chama de hedge. Existem outros mercados também. Então, se você faz uma intervenção que faz com que aquela variável perca a capacidade de proteção de seguro, é como se você comprasse um seguro que não vai funcionar, você vai comprar outro seguro, você vai em outra variável. O que acontece nos momentos onde o prêmio de risco está piorando e o Banco Central faz muita intervenção no câmbio, ou faz uma intervenção no câmbio que não está em linha com a piora de fundamentos, é que as pessoas, os agentes financeiros vão fazer hedge em outro lugar. Geralmente na taxa de juros longa, que é muito mais danosa para a economia, porque se a taxa de juros longa sobe, compromete todo o financiamento, todos os projetos de infraestrutura, compromete as coisas que já estão acontecendo. Então, o câmbio é flutuante. Nesses momentos de estresse, nós discutimos fazer intervenção, o tempo todo estamos discutindo. Em alguns dias a gente ficou olhando no dia a dia o que a gente poderia fazer de melhor, olhando outras variáveis, olhando se outras moedas estavam sofrendo muito, por que o Brasil estava sofrendo mais, o que estava sofrendo. Mas, assim, é uma decisão de colegiado. O colegiado hoje tem oito diretores que foram indicados pelo governo atual, que são muito bons e técnicos, e nós discutimos no dia a dia. Então, assim, não houve decisão de intervir no câmbio, foi uma decisão que nós tomamos olhando todas as outras variáveis e entendendo que naquele momento não tinha uma disfuncionalidade grande no câmbio em relação a outros mercados. O que tinha era uma percepção de piora de risco do Brasil. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.